Olá, eu sou Zuleika, moro no Rio de Janeiro, sou professora aposentada, bióloga. E quando eu comecei a fazer o curso, inicialmente foi a curiosidade, a vontade de agregar conhecimentos para que eu pudesse usá-los para consumo próprio. Mas, no decorrer do curso, eu vi que eu poderia unir o útil ao agradável e começar a empreender nessa área de venda de óleos essenciais. Abri minha marca, estou começando agora, mas eu tenho muita vontade de seguir com esse ramo também e espero conseguir fazer com que esse hobby, inicialmente, se transforme numa carreira que possa me trazer, lógico, um retorno financeiro.